Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo à primeira edição do Noticidade Manhã de 2016. A unidade descentralizadora do PROCON Sorocaba, que funciona no Fórum da Justiça Federal no bairro Campolim, volta a atender a partir do dia 7 de janeiro. J. Abreu tem as informações. O serviço ficou suspenso no local desde 21 de dezembro por conta do recesso dos funcionários públicos federais. Nesse período, os servidores do PROCON foram distribuídos nas outras unidades do PROCON da cidade. Agora, eles voltam a atender no prédio do Fórum das 9 da manhã até as 5 da tarde. O Fórum, que sedia o PROCON em Sorocaba, fica na Avenida Antônio Carlos Cometre, número 295, no bairro Campolim. Além disso, a cidade conta ainda com outras quatro unidades no PROCON. No centro da cidade, na Rua Nogueira Martins, número 513, e também nas Casas do Cidadão, das Avenidas Itavuvu e Ipanema, na zona norte da cidade, e ainda outra unidade na Casa do Cidadão da Avenida Nogueira Padilha, na zona leste de Sorocaba. Outras informações pelo telefone 3333 2550 ou ainda pelo 151. A sexta-feira pode ter pancadas de chuva em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 22 e máxima de 31 graus. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Capela do Alto, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Mesma previsão para salto de Pirapora. Jundiaí tem máxima de 35. Em Itapetininga, a mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Confira agora os destaques desta sexta-feira, 1º de janeiro. Recebeu alta do Hospital Regional de Sorocaba e foi transferido para a cadeia de Capão Bonito, um homem suspeito de ser um maníaco sexual e ter estuprado pelo menos três mulheres nas cidades de Sorocaba, Itapetininga e Araçoiaba da Serra. A polícia civil de Itapetininga deve ouvir as vítimas na próxima semana. As câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Sorocaba flagraram o furto de uma bicicleta pública na Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Equipes da GCM fizeram buscas pela região e encontraram os dois homens de 18 e 35 anos que cometeram o crime. A dupla foi levada ao CDP de Sorocaba. Estão abertas as inscrições até o dia 8 de janeiro para monitores voluntários do projeto Férias Quentes em Sorocaba. Esse projeto já tem mais de 30 anos e quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é a Ana Cristina Miragai, a coordenadora do projeto. Ana Cristina, quem é que pode se inscrever para ser monitor voluntário? São jovens a partir de 16 anos que já têm um terminado fundamental. Não há necessidade de ter experiências em outras edições porque a gente vai dar uma capacitação para que eles possam desenvolver as atividades com as crianças durante o projeto. Como é que faz para se inscrever? Para se inscrever basta ir munido de documentos na Secretaria de Desenvolvimento Social das 9 às 16 horas para fazer as inscrições. Aí tem um treinamento que você falou, mas também tem alguns benefícios. Isso, os benefícios são o vale-transporte para que ele não tenha nenhuma despesa para ir até o local, será servido um lanche todos os dias e também no final ele recebe um certificado do projeto. Obrigado pelas informações, Ana Cristina. Então quem quiser fazer as inscrições tem até o dia 15 de janeiro na Secretaria de Desenvolvimento Social de Sorocaba, rua Santa Cruz, número 116 no centro, pertinho do Terminal São Paulo. Outras informações pelo telefone 3219-1920, o DDD é o 15. É, a gente sabe que o ano foi mesmo complicado e que só nos resta pensar positivo. Quem sabe o que 2016 nos reserva, não é? Para isso, nós consultamos uma astróloga e numeróloga que falou sobre vários assuntos. Confira. O que as pedras têm a dizer sobre 2016? E os búzios? Será que teremos um ano mais tranquilo? Mais festivo? Vamos saber. 2015 não foi um ano fácil, a gente sabe. Mas um novo período está para começar e o que devemos esperar dele. Por isso, viemos a uma astróloga e numeróloga para saber o que 2016 nos reserva. Podemos ter um período de grande reviravolta e de glórias. Por exemplo, pela numerologia, a Dilma vai estar no 8. O 8 é o infinito de pé. Mas não é que, ah, então ela vai ser vitoriosa, vai dar... Não. Pode... O 8 significa colheita de um plantio que você fez, principalmente este ano 7. E que plantio ela fez no 7? Não foi bom. Acredito que não haja de novo a eleição do prefeito, embora ele tenha se esmerado, né? Não. E vão surgir duas mulheres, uma de grande força, ela tem grande força, persuasão. E vão surgir dois homens, entre eles um novo, bastante capaz também. O Sol vai reger astrologicamente. E numerologicamente, nós vamos para a Marte. É um ano de Sol, você já sabe, Sol é fogo, Marte é fogo. 5 do 4 ao 11 de junho, muita cautela com finanças. Não se imiscuir em coisas que você não conhece. Falar com pessoas também sobre trabalho, finanças, tá? Só cuidado. E depois tem um período bom para o amor, que é, deu 3 agora de janeiro, olha que lindo. Viagens de amor, viagens favorecidas a 2, a 4 do 3, até março. Depois tem um outro período grande, fins de maio até inícios de agosto. Então, bom para marcar casamento, essas coisas. Abra o coração. Esse ano, quem abrir o coração, principalmente esse chakra aqui, ó. Esse chakra aqui, ó, super. Quem abrir os chakras, fizer a caridade. Então, vai ter um ano maravilhoso. Porque a gente não é uma coletividade, nós somos uma individualidade. Um grande beijo, um grande beijo ao SBT, sucesso absoluto. E o Noticidade de Manhã fica por aqui. Feliz ano novo para você e toda a sua família, com muita paz e saúde. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí